E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Quando chega a vez de outro MG, cala a boca para crítica e aprenda a aplaudir Aê mano, agora nós aplaude, mas parceiro você mostra quando você é caude Ganou o bagulhonte e já tá de palhaçada, não passou um dia e já tá dando carteirada Tô fazendo carteirada, mas foi meu título que você veio jogar na lata Se fosse parceiro, fazia um memo também, estadual do Magrão, Magrão, ele não fez Eu não tenho estadual, mas ano que vem nós arruma, dois estadual sem nacional não é porra nenhuma E calma, calma que meu verso, eu nunca desperdiço, esse ano nos deu, mas foda-se os picos Tudo bem, e não nós estamos, não tem um porra nenhuma, pelo visto empatamos Aê rapaziada, 6 MG, 2 estadual não é nada, e zero é o que? Aê! Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários Os top 5, os top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD Rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Primeiramente, vai se fuder, foda-se que você vem pra tentar me bater Deixa eu te falar, sabe que eu sou sagaz, vou te bater, você vai voltar pra casa E aquilo pisa nunca mais Exatamente, abaixa a bola pra cacete Terceiramente, é só na casa e é seu tapete Entende que agora na escola, agora pra me explicar Tá tá rimando xinho de like na sua rima, nóis dava pra fazer o pau que cê pisar Só que eu vou fazendo assim, não mandou uma rimar pra esse animal Cê quer que eu abaixa a bola? Abaixei a bola, agora eu vou abaixar sua mora Essa dança dele é puro drama Já tá baixando a prova e tá que se ajoelhou Agachimando Seu erro tá suave, é o Johnny invejoso Vou provar que te matei e cê vai ser mentioso Mas eu não ajoelhei, eu fiz assim, porra. Geralt viu, esse papo de peneirasta seu, você leva pra puta que o pariu. Uma criança aqui de refiel, você sabe que nós é o trem. Olha aí essas ideias de comer cu de homem, porque quem come cu de homem acaba dando tão bem. Eu não falei de cunhal, você tá se comprometendo. A parte levanta, é o mestre do agachamento. Não desenrola, bolo pra que rato, pega e rebola. Sabe o que é semana o basquilão? Essa semana não só dá papo todo. Ele fala que eu abaixo e levanto. Tá ligado não, parceira? É o vivo e morto. Só que a diferença foi brincar, meu mano. Que aqui não tem papo todo. É que é vivo e morto, esse aqui tá vivo. Esse aqui tá sempre morto. Tá ligado aí, tá ligado? Só que faltou a disciplina, só que sou eu que termino. Eu te falo, morto e morto no rima. Essa que é a fita que eu vim te falar. Essas ideias não tem buquizinha. Cala sua boca, com sua rima, pode respeitar quem faz a real poesia. Eu nunca ganhei porra nenhuma, então vamos comparar essa geração. Daqui 10 anos eu vou falar pros meus filhos. Estadual, museu, coliseu, fui campeão. Vou falar também que já vendei há 5 anos, fui campeão, meti uma mala. A nebis que contou a história pro filho, vai, eu fui a rarrinha do tio Lala. Realmente, o meu parceiro, você não entende o que você tá falando aqui na trajetória. Ferranha do tio Lala da maior batalha do Brasil. Imagina, tá fazendo história. Não me comparaça aí, história sim. Por isso que agora você vai apanhar. Pode ter certeza que a nebis que tá na beira como uma pessoa de rimela. Tem um pra matar. Oh, tem um pra matar, meu irmão. Tá ligado, você tá ligado que agora você tá aí outro universo. Qual foi? Falei a verdade e doeu, sabe o que ela pegou e faz isso aí. Sou dois velhos. Quando ela é vice, sem maldade você não anima. Pode ser mano, pode ser mina. O cigarro aqui é a porra da rima. Mata! Então eu vou chamar o caja pra fazer ser a filha. Sem lindar do ataque, por isso que esse cara aqui diz a riria. Vou chamar pra ser a filha mano. É tanto aqui que é disciplina. Porque você conhece o ditado, um esforço e outra prima. Nossa Senhora, que obra-prima. Sem maldade, toda vez que você cola, você só repete suas rimas. Ela é a rainha do tio Lala. E sua enxateou que entender. Rainha do tio Lala e rainha de manda a rimada errada. Ele é que rose com rima clichê. Mata! Fala com meu cartão, tudo bem mamando. Por isso que agora na partida vou na festa. Só que quando eu tô aqui, mandando minha cima, toda segunda eu falo no bolo, vai cair no pé. Essa capeta é meu terceiro. Por isso que agora é um corpo, te explicar. Eu não faço nada, bota o nome na segunda pra ver se não vai apanhar. Se não faz meu mano, agora isso aí chega a ser triste Segunda-feira já é hoje, pena que o amanhã pra você já é algo que não existe Por isso que eu falo que agora eu já tô em sangue Na edição 300, você se fudeu, e aqui é 300 espartano Ah, esparta, tudo bem, agora você toma no cu, esparta, 300 Raul, ei, só que a vida vou apertando por isso que agora Mano, mano, esparta pra mim, se é esparta, 300 é Raul Apoiou pra rainha, deu tchau, Lalea Lurdinha Nossa, você não faz Deus faz conta com a sua rima, que tirou mais grito na improvisação Que pra cada metade tinha um prado, vocês tem tudo no pingão Tá suave, cê vai tomar um pau, porque o verso é fatal Não tenho regional, estadual, nem nacional, mas quem é o Rugal? Quem é o Rugal eu não sei, só sei que não é você, você só engana Porque se fosse o Rugal não tava na batalha, cê tava é lá no fliperama Ele é a cara de São Paulo, isso daí geral entendeu? Você subiu com muita sede ao pote e perdeu seu Tá suave, eu subi com sede, porque o pote era meu E agora cê pede pro prado, cê tá vendo como isso aconteceu Eu tava no fliperama, e agora cê pede pro prado E quando você me viu sair da maquininha, trocou moleque maquinado Eu sou moleque maquinado, demorou, você não é sustento homem É porque o ronco da falco no cu foi maior do que o ronco da fome No rap é zica, eu já te matei aqui na levada Falei de falco, porque a rima só vale se ela tiver muita cilindrada O ronco da falco nunca foi maior do que o ronco da fome Por isso que o cara que paga a moto antes da comida não é sujeito homem Tá ligado que você perde essa rima nas estribeiras Antes de encher o tanque da falco, eu fiz o corrente e a gelateira Tá ligado que o bagulho é Olha a própria geração, você tá sem caô Tá enchendo a geladeira com as rimas do Toma Tá ligado que agora você já vai voltar frustrado Daqui uns anos tem vários moleque que vai fazer o corre E agora você perde pra mim Porque com certeza acerta de toca Enche a geladeira com as rimas de madeira E você enche o papo com o ovo na boca Não, você tá ligado que eu sou ligeiro O outro na boca, o ovo é desse lado E hoje eu matei todo galinheiro Não, você tá ligado que eu já tô na minha Esse daqui quer pagar a sete quebradão Perante do rap virou quebradinha E aí Muito obrigado por ter me assistido rimando Eu sei que eu mandei bem Você não tava mais longe, fica tranquilo Porque tem outro ano que vem Mas você pode tentar Só que você tá ligado que você vai embora Na verdade você não vai tentar Porque você vai morrer agora Eu vou tentar, não vou morrer Tanto eu garanto pra você Que não tem como perder Porque com o MC que só manda Rima clichê Sabe o que parece que você não aprimora E aqui todo mundo viu Pega o lixo pro ladrão, não Pega os vulus, eu ganhei no Brasil Só que você não fez um teto Eu mando rima clichê E os honduros mandam asumamento Esse é meu trabalho A rima clichê me trouxe tudo E não eu sou clichê pra caralho Parabéns, eu também sou clichê pra caramba Então você pode ver NBA e durata, casa NBA e durata no SBT Então as coisas acontecerão para mim E o bagulho eu falo na parada E tudo aconteceu Quero que aconteça Para o MC que já joga na cara Então vai pra NBA Você inteligente Membrão Respeite o Jamorã na sua frente E a improvisada Passando o meu suede Segura a enterrada Pega a sua visão Porque eu nunca faço sufoco Mas não também eu desejo a moral E quero te mais fome e não coco Eu não posso te avisar Eu falo nesta parada Eu não sou tipo leite Eu sou rei de essa porra A gente é essa parada Cê não vai tomar topo não Cê não vai parar Quando você abre o olho Eu vou encerrar Porque você é freguês Sem meu papai Toma o crowd owner Eu vim desse E sempre contra trás Não tem como você ganhar de um MC Que sempre participa Não tem como você ganhar de um MC Não tem como você ganhar de um MC Não tem como você ganhar de um MC Demorou Mano ele não pode parar O Cante agora vai apoiar Tá no meu tiro Os cara que veio te carregar Tá do meu Obrigado Agora ele tem alguma coisa pra falar Olha pra esse cara Sinceramente A verdade Eu jogo na cara Porque você Só rima por like Agora vai chamar os dois Igual Não que você só rima por hype Nossa Que rima fraca Falou do Crack Neto antes Desse psicopata Tá rimando muito mal hoje rapaz Devia fazer igual o Crack Neto Dita Eu não jogo mais Só que eu jogo e você não anima Só que o Cante joga Joga fazendo rima Foda-se o Crack Neto Porque eu sou o Brunão É edição especial A sua rima não Minha rima não é especial A sua é porque é de um débil mental Cê entendeu? Agora na moral Pode sentar na cadeirinha ali A preferencial Claro que minha rima é de um débil mental Por isso que quando eu tô rimando Eu sou letal Cê sabe que eu faço RAP Depois que eu te bater Eu vou comemorar lá com a ACD Só que sua rima não Vai comemorar lá com a ACD As ideias do Cusão Esse papo aí agora foi de vacilão Boa papo de vacilação Porque as crianças estão esperando Só que sua rima não Que mentalidade curra A esperança é você subir aqui E me dar uma surra Coisa que não acontece Se eu falei dele é mágica Toda vez não é de desculpinha Sua surra de novo foi trágica Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimas for HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou